De 2007, consciência sem córtex cerebral, um desafio para a neurociência e a medicina. Na realidade, Merckxer coloca a possibilidade do núcleo primitivo da consciência estar entre o diencefalo e o mesencefalo, e o tronco encefálico. É uma hipótese, naturalmente vão ter opositores delas. Aqui está a criança, portadora de anencefalia, com seus pais. Os seus pais e a sua mãe referem interação com essa criança. Ela chora quando a mãe se ausenta. Existe muita coisa que não se explica e, por isso, se tem de ter prudência. Novo fator de alerta, e esse fator é também muito importante. Há estudos no Canadá, Estados Unidos, África do Sul, México, Porto Rico e Chile, que atestam a diminuição da incidência de defeitos do tubo neurais, seja a anencefalia como o meningomielocele, com a adição de ácido fólico às farinhas. Está havendo um reconhecimento que estão diminuindo esses casos. Estão diminuindo em vários locais. E agora tem um dado mais interessante ainda. Que, recentemente, um grande estudo multicêntrico foi mostrado, além da diminuição dos defeitos, um aumento de sobrevida estaticamente significativo das crianças com meningomielocele. Ou seja, a anomalia com essa adição de ácido fólico nas farinhas pode, eu não estou dizendo que está, pode estar atenuando. Pode haver atenuações. É uma hipótese. E aqui nós temos que a adição de ácido fólico às farinhas, então, pode alterar essas formas clínicas. Está aqui o artigo recentemente publicado. E aqui, em território nacional, nós ainda não temos artigos nesse detalhe. Temos um artigo recente aqui do país, de Brasília, da Universidade de Brasília, que mostra que, no Brasil, quando está se adicionando ácido fólico às farinhas, o pessoal do Nordeste, que come menos farinha, está recebendo menos ácido fólico. Então, ele já está verificando que o Sul está comendo mais e o Nordeste está comendo menos farinha. Então, isso é um problema que ele já traz um aspecto regional desse aspecto. Aqui o gráfico que mostra isso. Então, seriam necessários aprofundar os estudos no Brasil. Haverá necessidade de aprofundamento em relação aos ditúbios metabólicos relacionados ao ácido fólico. A avaliação de polimorfimos genéticos nas crianças com anencefalia e sua relação com os passos metabólicos do ácido fólico. E verificaram o efeito da fortificação do ácido fólico nas formas clínicas dos defeitos dos neurais, em especial da anencefalia. Será que o recente caso de anencefalia com sobrevida de 18 meses poderia representar um indício de atenuação da apresentação clínica da doença a partir da política feita pela Anvisa no Brasil? Esse caso dessa menina, ela ultrapassou da literatura. Não seria honesto afirmar que sim, mas também não seria honesto afirmar que não. A dúvida permanece em relação a esse assunto. Como poderia ser explicada a interação entre a Marcela com sua mãe, chorando pela sua falta, mas não com a de outra pessoa? Estudos devem ser feitos para determinar o real estado de consciência dessas crianças portadoras de anencefalia. Sem estudos aprofundados com tecnologia moderna, não é honesto cientificamente dizer que sim ou dizer que não em relação a essa presença ou não dessa consciência. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Eu peço, eu peço, eu evitei aversar esse pedido, mas eu peço aos assistentes que não se manifestem. A audiência é uma audiência pública, é, mas é uma audiência judicial. E não devemos ter, portanto, manifestações nem pró, nem contra aos expositores. Dr. Luiz Roberto Barroso, com a palavra. Sr. ministro Marco Aurélio, gostaria apenas de pontuar um ponto de consenso entre a posição provida e a nossa. Embora haja uma divergência sobre se há ou não vida cerebral, há consenso de que se trata de uma doença congênita letal, fatal, em 100% dos casos. Portanto, penso que seja um ponto importante. E não gostaria de antecipar um debate, mas apenas para registrar, a autora sustentará com demonstração médica que a hipótese de Marcela de Jesus não era uma hipótese de anencefalia. E, por fim, de que nunca houve nenhuma experiência bem-sucedida de transplante de órgãos de anencefalos no Brasil. Nós não podemos partir para um debate propriamente dito. A oportunidade não é essa. E talvez tenhamos aí espaço para fazê-lo quando dá submissão do processo devidamente aparelhado ou colegiado. E eu pediria também, em um apelo ao doutor Luiz Roberto Barroso, que evitasse colocações que possam sugerir o debate, possam sugerir a réplica, a tréplica e, portanto, a projeção no tempo destes trabalhos. Mas, numa visão flexível, eu dou a palavra à sua excelência, doutor Paulo. Eu só pediria que o doutor Rodolfo Acatauaçu pudesse responder à pergunta feita sobre forma de afirmação. Não há menor dúvida, eu vou passar a palavra à sua excelência. A colocação foi feita e tem a palavra o nosso professor. Doutor Barroso, doutora Débora Diniz. É um prazer conhecer vocês mais de perto. Mas mantemos as nossas divergências. Em relação à parte da criança Marcela, nós também temos de posse os laudos radiológicos, laudos da tomografia da ressonância magnética, em relação ao caso, mostrando a ausência da formação óssea da abóbula de crânio, fotos clínicas da paciente mostrando um tecido acima da região da testa, vamos dizer assim, um tecido esponjoso. Então, nós temos, seguramente, essa opinião firmada por vários colegas que examinaram a ressonância e a tomografia. Isso acho que vai ter de ser motivo objeto de alguma discussão, posteriormente, mas nós reiteramos a nossa posição. Muito bem. As colocações diversificadas confirmam que a balança da vida tem dois pratos. E ouviremos o subprocurador-geral da República alguma colocação. Silêncio, apenas uma pequena indagação, porque o expositor, ele disse que, ao que eu entendi, que esses fetos anencefalos possivelmente teriam uma consciência primitiva, equivalente à dos mamíferos. E, portanto, eu perguntaria se ele defende, portanto, que, em constatando a existência de uma consciência primitiva, também nos mamíferos, o tratamento diferenciado entre um feto e outros seres que não humanos, se justificariam por que razões? Doutor Rodolfo, com a palavra. Esse assunto da anencefalia, como eu disse antes, e explicito a vossa senhoria, ele é extremamente complexo, e falta um estudo de tecnologia de ponta. Como essa anomalia se dá bastante cedo na vida embrionária, um certo grau de neuroplasticidade pode ocorrer, e a partir daí, e também de outras localizações, como é o caso que Merckx faz a sua hipótese, por uma lógica filogenética, desse núcleo da consciência que está situada nas partes mais inferiores, sendo que o encéfalo, a córtex, enriquece esse núcleo, vamos dizer assim, básico, então, não se pode aquilatar o grau de relação dela com toda a certeza em relação à partes mais complexas do mundo exterior, que possivelmente não existam. Mas existe uma, por isso que a gente fala, um certo grau de consciência primitiva, já que ela percebe, as mães, muitas vezes, percebem uma interação com essas crianças que não é somente explicada a partir de reflexos. Então, existe algo ainda a estudar, algo ainda a partilhar. Essa mãe, que eu acredito até esteja presente aqui, poderia dar, não é o caso, mas poderia até mesmo dar depoimentos em relação a esse grau de interação. E isso foi testemunhado, nós temos visto, foi testemunhado pela própria médica pediatra que viu essa interação entre a mãe e a sua filha. Então, na realidade, nós não temos ainda estudos com tecnologia apropriada para poder discernir esse tão complexo ponto, que é esse nível de consciência dessa criança, uma consciência primitiva, obviamente seria uma consciência primitiva, oriunda da neuroplasticidade e também de alguma localização um pouco mais baixa do núcleo primitivo de consciência. Então, é um assunto extremamente complexo, é por isso que se faz o benefício da dúvida. Quando não se esclarece por prudência, se respeita aquela vida. Excelência, eu ainda insisto em uma dúvida que ainda persiste para mim com relação a essa questão, de que porque se constata que, por exemplo, elefantes, quando perdem um bebê, há uma manifestação sentimental muito forte por parte do mamífero superior, como o elefante, como o golfinho, como o chimpanzé. E, portanto, aí me parece que fica uma zona um pouco cinzenta dessa distinção que ele pretende fazer nessas circunstâncias. Então, só, se possível ainda. Doutor Rodolfo, para considerações finais. Bora. Bom, o Merckx, ele faz a sua ilação através de uma lógica filogenética. Então, ele usa outros argumentos comparativos. Faz um esquema, foge um pouco o escopo, mas eu tenho no meu pendrive, faz o esquema desta relação com o mundo exterior. É um assunto polêmico, mas, seguramente, muitos autores também polemizaram com ele, mas, sem dúvida nenhuma, é uma hipótese que é colocada em consideração. A criança é da espécie humana, a criança com anencefalia é da espécie humana. Então, a que ponto ela está... O nível molecular, ou o nível exato da interação dela com a mãe dela, nós não temos capacidade de observar, porque isso não foi medido tecnologicamente. É por isso que eu tenho essa dificuldade de dar, assim, a resposta por conta da falta das ferramentas técnicas em relação a esse assunto. Cumprimento o ilustre professor, doutor Rodolfo Akatauaçu, Nunes, pela fidelidade intelectual. E passamos do campo religioso para o campo técnico-científico. Agradeço o comparecimento de sua excelência e os esclarecimentos prestados, visando chegar-se a uma conclusão sobre o tema de fundo dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Antes de prosseguirmos, faremos um intervalo de dez minutos. Tchau, tchau. José Fontelas Rosado Nunes, socióloga, doutora pela Escola de Houtts e Ciências Sociais de Paris, mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e pela Universidade Católica Louvain, na Bélgica. é professora da Pontifícia e da Universidade Católica de São Paulo, pesquisadora do CNPq, membro dos conselhos NENG-USP e da Revista de Estudos Feministas, entre vários outros. É autora de artigos e capítulos de livros em obras nacionais e internacionais, algumas das quais receberam prêmios. E aí são mencionados esses prêmios. O campo de interesse da palestrante é o cruzamento das questões de gênero e religião. fundou e dirige a ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Em 2005, foi indicado pela Associação Mil Mulheres pela Paz, justamente contra as 51 brasileiras, para receber coletivamente o Prêmio Nobel da Paz. Com a palavra, a sua excelência. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de participar desta audiência pública, porque considero que é uma oportunidade de contribuir para o aprofundamento da democracia em nosso país e para a realização dos direitos de cidadania das mulheres na defesa incondicional das suas vidas. Eu, como já foi dito, sou pesquisadora, mas estou aqui como católica feminista, como mulher, como cidadã brasileira e presidenta da Organização Católica pelo Direito de Decidir. Dado o tempo de que dispomos aqui, eu vou me ater apenas a dois ou três pontos que eu coloco a reflexão dos senhores ministros. Eu gostaria, em primeiro lugar, de enfatizar a importância de termos no Brasil um Estado laico. A questão da possibilidade de que as mulheres brasileiras, que assim o desejarem, possam interromper um processo gestacional em caso comprovado de anencefalia, suscitou um intenso debate na sociedade brasileira. Participaram e participam desse debate cientistas, políticos, legisladores, servidoras do direito, a população, de maneira geral, e pessoas e instituições religiosas, com total liberdade, sem qualquer constrangimento. Essa liberdade de manifestação deve-se exatamente a esse caráter laico do Estado brasileiro. É esse princípio constitucional que assegura a livre expressão religiosa de todos os cultos, igrejas e correlatos em território nacional. E assegura, ao mesmo tempo, e é igual título, a liberdade de expressão de pessoas que não professam qualquer credo religioso. O caráter laico do Estado é uma condição imprescindível para o pleno exercício da cidadania, de todas as pessoas, e para a proteção dos direitos constitucionais, a liberdade e a autodeterminação. Por isso, não se pode impor a toda a sociedade, cada dia mais diversa em suas adesões religiosas, como já foi dito aqui pelo bispo Edir Macedo, a agenda moral das religiões, traduzindo-as em políticas públicas destinadas a todas as cidadãs e cidadãos do país. Seria um desrespeito à própria Constituição. Ainda que contemos em nosso país com mais de 100 anos de tradição republicana, a reafirmação da laicidade do Estado brasileiro é necessária, dadas as possibilidades de pressão política, especialmente de uma religião que se acostumou, por quase quatro séculos, a identificar-se com a nação e com o Estado, a Igreja Católica. Nesse sentido, muitos dos argumentos contrários à liberdade de decisão das mulheres no campo reprodutivo, embora se apresentem como oriundos de um campo laico, científico, são, na verdade, a expressão de uma doutrina e de uma moral religiosa específica. Em um contexto democrático, é de pleno direito que a Igreja Católica, assim como todos os outros grupos religiosos, como parte legítima da sociedade civil brasileira, que são, expressem publicamente o seu pensamento. É desejável que haja a mais ampla manifestação da sociedade a respeito de questões sobre as quais ainda não se constituiu um consenso. No entanto, na mesma linha de defesa das liberdades democráticas, deve-se recordar, ainda uma vez, que o Estado brasileiro caracteriza-se constitucionalmente como desvinculado de qualquer credo religioso. As leis que regulam a sociedade brasileira devem, portanto, refletir essa laicidade. Ainda que se reconheça a forte impregnação religiosa da cultura em nosso país, o Estado não pode regular-se por definições religiosas. Em segundo lugar, eu gostaria de colocar à consideração de todos e todas uma questão poucas vezes referida nessa discussão, mas que é de fundamental importância recordar. Uma legislação permissiva faculta, faculta, mas não obriga. Atualmente, o que acontece no caso da gestação de anencefalos é que um grande número de mulheres tem seu direito à autodeterminação desrespeitado e ferida à sua dignidade. aquelas, como Cacilda, a mãe de Marcela, que decidem manter a gravidez, mesmo sabendo que gera um nato morto, viva ele alguns minutos ou, excepcionalmente, mais tempo, tem a sua decisão respeitada. Mas, as mulheres que não desejam manter essa gestação veem os seus direitos negados. Essa é uma situação antidemocrática e eticamente inaceitável. Em todas as pesquisas realizadas nos últimos anos e nas discussões havidas na sociedade, em nenhum momento se cogitou a possibilidade de impedir mulheres, como Cacilda, de manter a sua gravidez. O que as pesquisas revelam é que a maioria da população, o sofrimento das mulheres, a maioria da população entende o sofrimento das mulheres e consideram uma verdadeira tortura, isso está em pesquisas, obrigá-las a manter uma gravidez que terá como fruto a morte, seja ela imediata ou não. Esse é o pensamento, mesmo dos segmentos religiosos da população, inclusive católicos. E é interessante notar que para a grande parte das pessoas, inclusive católicas, há uma ideia equivocada de que esses casos já estão contemplados na legislação do país. Tal é a certeza do respeito pela dignidade das mulheres que uma legislação assim expressaria. Tal é a certeza da validade moral dessa opção, da força ética de uma tal legislação. Nesse sentido, se poderia dizer que o consenso ético da sociedade brasileira sobre essa questão já está estabelecido. Cacilda foi respeitada, teve sua filha, cuidou dela até sua morte. Mas Severina e tantas, tantas outras mulheres que nesses casos optam por interromper o processo gestacional, não gozam da mesma prerrogativa. É, portanto, uma questão de isonomia, de realização de um princípio democrático, constitucional que está em jogo, pois a dignidade dessas mulheres não é respeitada e preceitos básicos da nossa Constituição não têm vigência para essas mulheres. Obrigar uma mulher a manter uma gestação desse tipo, não oferecer-lhe a possibilidade da interrupção desse processo, é tratá-la como coisa. Permito-me aqui citar o ministro Marco Aurélio neste processo. Em questão está, diz ele, a dimensão humana que obstaculiza a possibilidade de se coisificar uma pessoa usando-a como objeto. E após recordar a alegria e a dignidade da maternidade, ele continua lembrando do contrário. No caso da anencefalia, diz ele, a gestante convive diuturnamente com a triste realidade e a lembrança ininterrupta do feto dentro de si que nunca poderá se tornar um ser vivo. Agora falo eu, é esse o sentimento da população brasileira como registrado nas pesquisas e como eu disse anteriormente. Obrigar uma mulher a manter essa gravidez é uma tortura. Obrigá-la. Por quê? se por sua decisão ela quer manter a gravidez, ela pode fazê-la. E nesse caso o sentimento certamente será outro. Assim, o que se quer, fique claro, é que Severinas tenha o mesmo direito que teve Cacilda, o de decidir sobre o processo gestacional que ocorre em seus corpos e que afetará toda a sua vida. Em termos religiosos, católicos, trata-se do princípio que vem da mais lídima tradição cristã, o recurso à própria consciência, princípio irrenunciável, inscrito na mais antiga doutrina cristã, repito, diante de situações de difícil decisão, o recurso último das e dos fiéis é a própria consciência. Finalizo, gostaria aqui de levantar também a questão da justiça social. Considere-se que a concessão de antecipação terapêutica do parto para os casos comprovados de anencefalia constitui-se não só em uma medida de compaixão, atitude tipicamente evangélica, em face do grande sofrimento que significa para mulheres, para os homens envolvidos nessa situação, para toda a família, a continuação dessa gravidez. Configura-se também como a possibilidade de efetivação, a concessão da antecipação terapêutica do parto, configura-se também como a possibilidade de efetivação de um elemento básico de justiça social, atendendo particularmente as mulheres pobres para quem a autorização judicial é condição de possibilidade de a realização do procedimento médico. O Estado estará, assim, exercendo sua função primordial de proteção à vida da população mais desprotegida. E finalizo com as palavras de Tianida Penha, 18 anos, moradora de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Sua palavra eloquente e comovente é o sofrimento expresso